Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DVE ser agora. Chegou a hora de saber como fica a previsão do tempo para a virada do ano, gente. Mas vamos começar falando da última sexta-feira de 2022? Hoje aqui em Três Lagoas os termômetros iniciaram na casa dos 24 graus. Céu claro com algumas nuvens. Agora vamos dar uma olhadinha lá fora em tempo real para saber como que tá o céu neste exato momento. Olha aí, o céu ainda tá aberto, tem algumas nuvens aqui pelo céu de Três Lagoas. Algumas nuvens carregadas em alguns lugares da cidade. Aqui em Três Lagoas chove em alguns lugares, outros lugares não chove. Mas é assim mesmo, gente. Olha, tá muito abafado por aqui hoje, viu? E hoje a máxima é de 34 graus. E no final de semana tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas e toda a costa leste no período da tarde e da noite. Então, sábado, domingo e de manhã tem aumento de nuvens. À tarde e à noite, pancadas de chuvas. E os termômetros ficarão assim para este final de semana. Começando aqui então em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? Nossa mínima começa na casa dos 21 graus, máxima 34 graus. Brasilândia, pouco parecido com Três Lagoas, só começa então na casa dos 22 graus. E água clara, um pouco mais fresco do que Três Lagoas, né? 33 graus aí de máxima. Mas eu não sei não, viu? Água clara sempre tende a ficar mais quente. Vamos então para a parecida do tabuado, que tem máxima de 32 graus, mínima de 21, né? Paranaíba, 22 graus, máxima de 33 e inocência, máxima de 32 graus. Tomara que essa chuva traga aí o ano de 2023, chuva de bênçãos, né? Mesmo Israel. Legenda por Sônia Ruberti